Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade É um prazer estar com você, querido Você que está aqui assistindo o canal 10 É uma alegria para nós, também é uma honra poder entrar na sua casa E poder dirigir algumas palavras que vêm do coração de Deus Para a sua vida E eu quero, neste dia, dizer para você que Deus está cuidando de você Deus é que cuida de nós Não importa o que nós estamos passando Deus cuida de você Talvez você fale assim Ah, não estou nem precisando de ouvir isso Porque eu estou tão feliz, numa fase tão feliz da minha vida Amém! Fico feliz por você E... Nesse momento de alegria aí que você está passando Deus também está cuidando de você E se você está feliz é porque Ele está te proporcionando E eu quero compartilhar com você, querido Um versículo Que está lá em Mateus capítulo 11 Versículo 28 Até o versículo 30 Diz assim Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Esse texto, esses versículos aqui da palavra de Deus Ele está dizendo para nós Que o Senhor Jesus, Ele está fazendo um convite Ele está fazendo um convite para que As pessoas que estão cansadas Sobrecarregadas Oprimidas Ele tem um convite para você Talvez você fale, ah, eu estou numa fase tão boa da minha vida Que esse convite Hoje não é para mim Fico feliz, tudo bem O Senhor Jesus está convidando aqueles que estão cansados E hoje, hoje Nos dias em que nós vivemos Você entra no Facebook Você lê Você ouve Nós só temos escutado Críticas Nós só temos escutado Coisas horríveis que estão acontecendo No nosso país Na cúpula Nós estamos ouvindo Fala em corrupção E uma corrupção que Desfalcou o nosso país De uma maneira Horrenda, terrível Houve um desfalque Houve um desfalque Um roubo Tão grande Que empobreceu o país Um país tão lindo Tão maravilhoso Como o nosso E isso nos deixa Triste Por mais que você esteja vivendo um momento feliz Da sua vida Você se entristece em ver a situação Em que está O nosso país Emprego Há uma falta de emprego Os empresários Porque olha querido Eu quero que vocês Estejam atentos Não são só os empregados Que estão sofrendo Não são só aqueles Que dependem de emprego Que estão passando Por opressão Os empresários Também Está sendo cobrado Deles Coisas difíceis De se cumprir Coisas que Para ele Cumprir Ele tem que Sacrificar Muitas coisas E às vezes Infelizmente É um empregado Então Um erro Levou ao outro Nesse Arrombo Que nós tivemos Aí Que levou Anos e anos Para agora A gente ter uma noção Porque eu ainda acho Que me deu uma noção Porque se for ver Ainda é maior ainda E aquela guerra Uma guerra De fazer as pessoas Culpadas pagar Mas é uma guerra Do outro lado Para fazer inocentar Para que a corrupção continue Nós estamos sofrendo Com isso Nós estamos pagando O preço De tudo isso Então Quando eu leio Esse texto Aqui da palavra De Deus Quando o Senhor Está dizendo Para nós Assim Vinde a mim Todos vocês Que estão cansados Estão sobrecarregados Quantos chefes De família Estão trabalhando Em dois empregos Trabalha Sai de um emprego Vai para o outro Ou durante a semana Vai trabalhar De garçom Vai trabalhar De carregar Caminhão Não importa Porque o salário Dele não está dando Porque está ganhando pouco O empresário Está desesperado Para manter A sua empresa Aberta E nós temos Que orar Pelos empresários Porque cada empresa Que se fecha Cada empresa É menos oportunidade Que estão tendo Para os Trabalhadores E nós temos Que clamar a Deus Não é só Pelo empregado Não É pelo empregador Também E esse convite De Jesus Aqui abrange A todos A todos E depois ele diz assim Ó Vamos trocar De julgo Você pega o meu Fardo Que é leve E eu pego o seu Que é pesado Aí você fala Mas como que eu posso Fazer isso Jesus Ele nos ensina aqui Que ele diz assim Porque eu sou manso E humilde De coração E acharei descanso Para a vossa alma Ainda ontem Eu vi uma foto No facebook Que a minha cunhada Postou da minha sogra Ela já é falecida E eu fiz um comentário lá Eu disse assim Aprendi muito com a minha sogra Principalmente A mansidão E realmente Minha sogra Era uma mulher Muito mansa Aprendi muito com ela Muito, muito mesmo Não foi só isso não Mas uma das coisas Que eu olhava Para a minha sogra E que eu queria ser igual a ela Era mansa Queria ser mansa Ela Ela Passava por dificuldades Terríveis Mas com uma mansidão Com uma humildade E eu queria Ser como ela E Agradeço a Deus Porque eu aprendi muito Com Com a minha sogra E Jesus Está falando a mesma coisa Para você Vem Aprender Comigo Vem tomar o meu jugo Aprender de mim Ele diz assim Porque eu sou manso Porque eu sou humilde De coração Eu fico imaginando O tamanho Da humildade De Jesus A gente lê os relatos Na Bíblia A maneira como Jesus Se posicionava Com respeito As pessoas Jesus nunca É impressionante Ele nunca se colocou De uma maneira Que ele falasse assim Eu sou melhor que você Ou desse a entender Que ele estava Por cima Não Ele sempre estava Igual Ou até abaixo Em todas as situações Leia a história De Jesus Começa lá em João Você vai ficar impressionado Com as coisas Que nós aprendemos Com Jesus Além dele ser humilde Ele era manso O que que é ser manso? O que é ser manso? Preste atenção Ser manso É nada Tirar você Do controle Você chega na cozinha O seu filho Seu marido Sua esposa Seja quem for Terminou de estourar Um litro de Coca-Cola Dessas de vidro De refrigerante Bem no meio da cozinha Você tinha terminado De limpar Estava tudo limpinho Essa é controlar Chega e fala Ela não quebrou Porque ela quis Escorregou da mão dela Ela não jogou no chão Para fazer mal Para alguém E mesmo que tivesse Feito assim Ir lá Limpar Com carinho Sem falar Mas nós não somos assim Não é verdade? Primeiro nós gritamos Primeiro nós falamos Para depois de saber O que aconteceu E muitas vezes Não importa o que aconteceu Nós continuamos irados Bravos e nervosos E o Senhor Jesus Nos ensina Vinde Vem aprender comigo Porque eu sou Humilde E manso Olha Eu acho que está aí Uma coisa que nós Precisamos de aprender E depois ele fala No versículo 30 Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Quer dizer Não há jugo Não há fardo Não há Jesus Todo o seu fardo Todo o seu O seu jugo Jesus já Já pegou Para ele Só se você não quiser Porque tem pessoas Que não querem Eu não quero não Eu não vou Entregar isso Para o Senhor Jesus Não Ele inconscientemente Ele faz isso Através das atitudes Ele está fazendo isso Ele quer carregar Então Jesus Não pode fazer nada Porque ele está fazendo Um Desculpa Ele está fazendo um convite Vinde a mim Vinde a mim Aprendei de mim E eu Vos Aliviarei Eu vou Trocar com você De fardo Porque o seu fardo Pesado Eu já carreguei Agora você pega O meu que é leve É tremendo É maravilhoso E eu deixo aqui Com você Querido Não fica carregando Peso não Não fica carregando Fardo Não fica carregando Ódio Ira Uma braveza Que não tem fim Uma Um Um mau humor Uma situação Que quando você chega Todo mundo sabe Que vai ter briga Que coisa horrível Aprenda com Jesus A ser manso A ser humilde E ele está te fazendo Além de tudo isso Ele está te fazendo Um convite Aceite o convite Do Senhor Jesus Neste dia Para a paz Reinar no seu coração Na sua vida E no seu lar Feche os seus olhos Senhor em nome de Jesus Ó Pai Eu quero mesmo Senhor Trocar o meu fardo Porque eu sei que o fardo Do Senhor é leve E este convite Vinde a mim Todos que estais cansados Sobrecarregados Oprimidos Pai O nosso país Está assim O nosso país Está cansado O nosso país Está sobrecarregado Em nome de Jesus Senhor Eu quero mesmo Que o Senhor Derrame a graça Do Senhor Sobre o nosso Brasil Tão querido Tão amado Tão lindo Tão fértil Derrame a tua graça Sobre o nosso país Mas derrame também A tua graça A tua mansidão A tua humildade Sobre esta pessoa Que está vendo o programa Para que ela possa entender Que ela possa Que ela pode Trocar com o Senhor E ter uma vida de paz E em nome de Jesus Querido Eu te abençoo No nome de Jesus Para que haja paz Na sua casa Na sua vida Em nome de Jesus Amém Querido Um abraço Deus te abençoe E até o próximo programa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade